José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Isabele. Que trânsito, hein? Que caos total. O Rio tá parado. Parece até um amplo estacionamento. Olha aqui, o que o Vasco tá precisando pra fugir do rebaixamento? Os bastidores dos vestiários do Botafogo e do Fluminense. E ainda, o Flamengo, o guerreiro, que fez aquele gesto e tal. O árbitro não entendeu bem, colocou na súmula. Será que o tribunal vai achar que o guerreiro xingou o árbitro? Ou então vai absolvê-lo, achando que ele tava apenas brincando? Você vai saber hoje aqui no SBT Esporte Rio. Primeiro destaque do cartão vermelho dele, Gilson Ricardo. Meu cartão vermelho é pro Maicon, jogador do Fluminense, o garoto. Maicon, meu querido, desde quarta-feira que você não aparece no clube, hoje tem uma reunião lá pra resolver, conversar. Vê se não vai faltar hoje, pelo menos, pra resolver essa situação. Você tá perdendo espaço por culpa sua mesmo. Era pra você ter que ser titular. Não joga o Fred, joga o Maicon. Você não tá querendo. E a vitrine, inclusive, com a idade dele, de repente, conseguiu um baita contrato pro exterior. O destaque agora é do canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Aos amigos, aos amigos que gostam do campeonato de pontos corridos, tá aí, ó. O Corinthians vai pegar a taça, botar embaixo do braço, vai embora. E nós vamos bater palma aqui pra quem? Vamos brigar lá na segunda, quem vai cair, quem não vai cair. É muito bem organizado o campeonato, eu acho, também. E por falar em campeonato, o Corinthians quer que o Tite, nós também, o Tite seja o treinador da seleção brasileira. Mas não é pra botar 15 do Corinthians. Que já tem 3 lá, que, na opinião de muitos, não poderiam estar na seleção brasileira. Tá certo? Não poderiam estar na seleção brasileira. Agora, um detalhe importante aqui. O Tite é, hoje, o melhor treinador do Brasil. Hoje, não. Ontem, era também. Tá certo? Desde que ele saiu do Corinthians e voltou, o Corinthians é outro. Muito bem estruturado, muito bem armado. Agora, pra seleção brasileira, esses 3... O que o Gerson tá falando, a gente sente que o Corinthians mandou embora o Guerreiro, mandou embora o Sheik. E, no entanto, a forma de jogar é a mesma. Parece que o time ainda é aquele da conquista da Copa do Título Mundial, né? O clima é bom e a confiança está em alta. Um vídeo na internet mostra tudo o que rolou antes do jogo do Botafogo contra o Bahia. Saca só. O Botafogo divulgou um vídeo dos bastidores da vitória contra o Bahia no último sábado no Engenhão. No vestiário, a preparação com clima descontraído. Enquanto o time se aquecia para a partida, a torcida preparava a festa. Antes de entrar em campo, os jogadores participaram de uma rápida conversa com o capitão Jefferson. Se a gente não lutar, não correr além de campo, a gente não vai conseguir nosso objetivo. Então, vamos entrar. A gente chamou o torcedor para apoiar a gente. Vamos chamar os caras para a gente aqui. No gramado, o encontro com a torcida. O placar foi magro. O fogão venceu por 1 a 0, mas foi o suficiente para a arquibancada explodir. O fogão está a 8 pontos do segundo colocado e está muito próximo de voltar à elite do futebol. Um ponto só falta. Falta um, hein? O Botafogo pode garantir o acesso no sábado, às 5h30 da tarde, diante do Criciúma. Deu para ver aí no vestiário que o Botafogo tem uma coisa, por exemplo, que o Flamengo não tem. A liderança entre os jogadores. Viu o Jefferson puxando ali a corrente, a voz de comando. E isso é importante para caramba numa hora dessa, né, Canhota? Exatamente, essa descontração dentro do vestiário, antes do jogo, é importante. Não pensa que não tem, que eles não estão tensos. Estão, mas estão ali, se divertindo, está tirando essa tensão. Porque o problema todo, quem joga e quem jogou sabe disso, que esse negócio de concentração e antes do jogo, uma tensão danada. Quando você entra em campo, apagou tudo. Tudo que tinha de tensão, deixou lá de fora. Agora, aqui dentro das quatro linhas, é pensar naquilo tudo que treinamos, naquilo tudo que o treinador falou. Quando o treinador não sabe nada, a gente esquece também. Essas coisas todas. E vamos para o jogo. Então, isso aí vale pra caramba. E vale ainda mais quando o Botafogo já pode contar com a volta do Luiz Henrique, que estava na seleção aí, sub-17. O garoto é bom de bola, né, Gilson? É, o garoto é bom, Jacarro. Apesar da seleção ter tomado a trombada aí da Nigéria, né? Pois é. A Nigéria atropelou o Brasil. Agora, com aquele goleirinho, é difícil também fazer gol lá, hein? Do Atlético Paranaense. O goleiro da Nigéria. No goleiro do Brasil. É, o goleiro do Brasil foi mal, né? Tomou duas bolas lá, dois gols, que porra. Agora, a seleção, os garotos são, acho que já, quer dar de letra, quer dar... Os caras da Nigéria, em três minutos, meteram dois gols no Brasil. Três a zero para a Nigéria. Será que, historicamente, a Nigéria continuou com o sub-17, sub-40? Sub-40? É. E, Caio? Sub-40, você está sendo bonzinho. Aí, com o 40, tem o 8, 50. Nós temos visto isso aí, né? Por esse mundo afora. Agora, um outro detalhe também. Que divisão é essa? Sub-quê? O treinador da seleção tinha que estar lá. É. O treinador da seleção tinha... Pô, sabe por quê? Sub-17 vem para sub-20, sub-20 vem para principal. Ué, deveria ser responsabilidade do treinador principal? Sim. Porque é de lá que ele tem que tirar. Quando ele não tira, a Europa tira. Não é assim? E tem um detalhe. O Diego San Germano estava vendo o jogo do Brasil e Nigéria. E deu um close num garoto lá. Garoto, entre aspas. Aí, o Diego pensou assim, pô, se esse cara tem menos de 17, eu estou com 12 agora. É, mas tem gente que viu também, lá na Nigéria, e disse, olha o meu avô ali. Boa, vovô, mandou bem para o gol. Será que é só por isso que os times africanos brilham nessas temporadas aí? Até na Olimpíada mesmo, né? É, é. Sempre tem o time africano de se destacando. São bons jogadores também. Eles têm jogadores. Hipótico, né? É, eles têm cara bom de bola. Também não vamos menosprezar os caras. Os caras aprenderam a jogar futebol. E condição física os caras têm, né, Zé Carlos? Isso aí é com ele mesmo. Você vê o negócio de corrida. Os caras estão sempre aí ganhando o negócio de São Silvestre, não sei o quê. É com ele mesmo. Os caras têm uma saúde de ferro. Aí, se entrar com o pezinho mole, meu irmão, vai perder sempre. Olha, o Carlos Alexandre da Ilha do Governador tem uma pergunta sobre o Botafogo e mandou para o nosso WhatsApp. Fala aí, Carlos Alexandre. Boa tarde, Jefferson. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, meu amigo, Marotinho. Gostaria de perguntar para vocês, se não o filhão de vocês, o Botafogo está um time bom para disputar o contrato brasileiro do ano que vem? Não. Tem que reforçar, né, Caiota? Tem que reforçar. Série B é diferente. É diferente. E outra coisa também. O Botafogo tem que prestar atenção. Nós estamos falando isso aqui sempre. Porque alguém vai tirar alguns jogadores dali. Então, ele tem que segurar esses, os principais, e tentar contratar outros. Porque se contratar e ele perder alguns, como, por exemplo, o Flamengo não está querendo... Isso é o que se fala, né? Mas o Neilton, por exemplo, não é do Botafogo. É do Cruzeiro. Ele vai voltar para o Cruzeiro. Mas no Cruzeiro não tinha chance e no Santos também não. Mas agora estamos mostrando futebol. Exatamente. E o Arão? O Willian Arão. Está todo mundo querendo também? Se perder esses dois, aí enfraquece mais. Tem que correr atrás, presidente. É, e o presidente tem que melhorar o salário também, porque o Botafogo disputou a Série B... A faixa salarial, né? A faixa salarial é de 50 mil. Para disputar a Série A, esquece o negócio de 50 mil. Apesar de que tem uns caras que estão ganhando muito e não estão jogando nada. Tem uns caras que estão explorando. Não adianta dizer também que o Botafogo ainda está precisando de uma vitória. Ele precisa. Para garantir matematicamente a passagem para a Série A. Só que o Botafogo, pelo que está jogando e pelo nível dos concorrentes, a gente sente que o Botafogo vai ser campeão da Série B. Para o Botafogo perder essa chance de voltar para a Série A, só se contratar aquele amigo nosso, aquele mar amigo nosso, para treinador aquele, hoje vai chover, vai desabar, vai cair tudo. Mas tem um detalhe... É um cara pessimista. Não vai, não tem chance zero, pô. Mas tem um detalhe também, essa discussão da quem vai cair e quem não vai. Mas se nós levarmos isso lá para cima, o Corinthians também está disparado, está certo? Porque o nível está baixo. Caiu, caiu. Ele é o melhorzinho e o Atlético um pouquinho aqui. Mas o nível deveria ser geral e não é. O Luiz Cláudio é do tanque e tem um desabafo, sabe, sobre quem? Paulo Guerreiro. Projunção. Fala, Luiz Cláudio. Fala, galera. Boa tarde. O que está falando é o Luiz Cláudio. Eu queria saber porque o Gilção, pô, sou fãzão do Gilção, fiquei meio chateado com ele agora aí. Falou do Guerreiro, que ninguém pode encostar nele. Pô, todos os jogadores têm seus maus dias, assim como o Guerreiro. O Guerreiro é um bom jogador. O Guerreiro vai fazer a diferença no Megão. Já tem feito algumas coisas e vai dar tudo certo. No final a gente conversa. Ali eu tomo junto. SBT, Sport e Rio. No final a gente conversa. Eu estou de acordo com o cara. Tu gosta do Guerreiro? Leva para o teu time. O Guerreiro, a galera esperava muito do Guerreiro. E não está acontecendo esse muito que a galera esperava, querido. Ele veio para desequilibrar e não está desequilibrando. Então para jogar no Flamengo tem que desequilibrar. Agora, eu não sei se você acha ele ótimo, muito bom. Eu não acho ele ótimo, acho ele normal. Ele não é nada sensacional. E ele cai muito. Isso aí, todo jogo a gente, todo mundo fala isso. Não só sou eu não. Todo mundo fala. Cai, reclama, aberta, toma cartão para reclamar. O cara que joga muito tem que reclamar. Vai lá e resolve. O cara me dá uma pancada e está tudo certo. Eu vou lá, vou fazer um gol. Vou passar por ele e falar, me dá outra pancada e eu vou fazer outro gol. Aí é diferente. E no dia 17 ele vai fazer a diferença vestindo a camisa da seleção do Peru. Quando enfrentar o Brasil lá em Salvador. Porque ele vestindo a camisa do Peru, ele tem jogado bem. É, está bom. Tem feito gols, cara. Ah, mas quem está jogando bem, porque ele joga com o Farfã, Garotinho. Farfã joga com ele. O negócio vai. O Farfã é um bom jogador da seleção peruana, nosso Farfã. E aqui tem o pessoal do Farra Farra. Que é a turma da Farra. Mas você não acha que a galera... Ele é o Farfã, aqui é Farfã. A galera no WhatsApp está analisando da seguinte forma. O Guerreiro está em baixa, porque todo o Flamengo está em baixa. É difícil um jogador sobressair, principalmente na posição dele, se o time todo está mal. Não acha, não? Eu acho também isso. E eu acho que isso é o principal. Não adianta você botar o melhor jogador na frente se a bola não chega. Aí você tira ele de lá. Tirando o Guerreiro lá do meio da área, ele não sabe nada. Ele não sabe nada. Ele sabe ficar ali. Dá uma trombada com um, dá uma trombada com o outro. Bola sobrou, ele faz o gol. Ele é goleador disso. Agora, ele tem que ter laterais que apoiam e os homens de meio que metam as bolas para ele. Do contrário, qualquer centroavante, não é só ele não. Qualquer centroavante vai cair. Por exemplo, por exemplo, por que o Pelé se salientou tanto? Porque ele tinha grandes homens de meio do campo achando os caras. Um deles, eu. E a humildade... O Guerreiro, então, se o Guerreiro jogar... O Guerreiro, pede para contratar o Gerson para o Flamengo. Aí tu vai meter gol para caramba. Bota na medalhinha. Dá uma força para a gente contratar o Gerson para o Mengão. A única diferença é que ele botava na medalhinha do Pelé. Pelé sabia botar ela no chão para o outro lado. Se botar na medalhinha do Guerreiro, vai explodir. O Guerreiro não usa medalha. Vai explodir. A defesa e a família de José Maria Marim estão aguardando a chegada do ex-presidente da CBF, que vai ser extraditado para os Estados Unidos. Caso feche mesmo aquele acordo de delação com os outros envolvidos, o Marim nunca mais poderá ter contato com o atual presidente Marco Polo Del Nero. Porque aí não pode combinar. Olha, eu falei isso. Olha como você vai falar. Não é, Gerson? Não é assim? É isso assim. Agora, a situação dele é complicadíssima. Neles todos. Então, ele vai sair da Suíça... A do Del Nero também. Também. Vai para os Estados Unidos. Só do Del Nero? Aí vai chegar lá, ele pode ficar, parece, eu li isso, que ele está com uma tornozeleira, tá certo? Ele pode ficar no apartamento dele, tá certo? Monitorado. Monitorado. Até o julgamento. O julgamento. Aí, se for culpado, sai dali para a cadeia direto. Se não for, tira a tornozeleira. Aqui, nego, tira a tornozeleira, bota no galo, no galinheiro. Aí, vai para a rua. Aí, faz assalto, mata, assalto, faz muito lugar. A tornozeleira de lá é diferente. Nós estamos falando de lugar sério, né? Só que lá é sério, né, Dakar? Lá, se o cara tirar a tornozeleira, ele está em pior ainda a situação dele. E a verdade é a seguinte. Quando envolveu cliente patrocinador dos Estados Unidos, o FBI entrou em ação. Até porque a próxima Copa do Mundo é na Rússia. Aí, sim, dois grandes anunciantes, McDonald's e Coca-Cola, já pediram para sair do patrocínio. E outra coisa. Afeta porque o banco onde está o dinheiro, está certo? É banco americano. Então, envolve o FBI. Exatamente isso. Eu vou pedir um rápido intervalo. Na volta, a gente continua batendo bola sobre o futebol carioca. Não sai daí, não, hein? E o recado final do Gilson Ricardo. Não tenta pegar ônibus, não, porque está tudo parado. Não dá para pegar nada aqui. Está tudo parado aqui em São Cristóvão. E São Cristóvão é padrão dos motoristas, já pensou? Garotinho, ritmo de decisão. Domingo, o Vasco treina a semana inteira para treinar para decidir domingo com o Palmeiras. E vai ser assim em todo jogo. Agora é decisão para o Vasco todo dia. O que vai se fazer? E tem que ganhar pelo menos quatro jogos. Domingo, a decisão. Para poder chegar lá. O destaque final do Gerson, o Canhotinha? Mas olha aqui. Vem. Eu acho que dá. É? É. Eu acho que o Vasco tem. O Vasco tem jogado bem, cara. É. Vamos colocar aqui. O Vasco tem jogado bem. Tem sido atrapalhado pela arbitragem. Pelo menos esses últimos jogos aí. Então, eu acho que é vida ou morte. É para dentro. Já está perdido e vai. Já. Vou para dentro. Sei o que vai dar. Seja o que Deus quiser. E pronto, acabou. Tem time para isso. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, a gente volta a bater bola falando do futebol carioca. Boa tarde para você. Até lá. Até lá.